Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Gauchada do Brasil, fãs e amigos do Serranos, senhores e senhores telespectadores, estou aqui já de mate pronto, aguardando e agora já estamos juntos para mais uma edição do nosso Encontro de Gauchismo, Encontro de Cultura, no qual semanalmente temos tido o privilégio de tocar para vocês, também mostrando facetas da nossa cultura, do nosso tradicionalismo através da trova, dos novos talentos, da pajada, da poesia e ainda, obviamente, oportunizando a que muitos colegas venham aqui e mostrem também o seu talento, seus lançamentos. Além das empresas que localmente anunciam, temos o patrocínio, a Brasil Florestal, a cabanha mais premiada da raça Angus em Santa Catarina. Contatem-na e façam grandes negócios. Temos ainda o patrocínio da Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. E o apoio da Casa da Gaita Ponto, aqui ao final da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Os serranos terão, mais uma vez, a oportunidade e o privilégio de tocar para todos vocês. E teremos depois as variedades, também selecionadas pela nossa produção da Média A. E ainda, claro, teremos hoje a atração, no momento nobre, que é o grupo catarinense Portal Gaúcho, que volta a esse programa e certamente mostrará o seu trabalho com o brilhantismo que o caracteriza. Agora, a boa música dos serranos para todos vocês. Abre o fole de uvilhia, tanto a gaúcha emoção Esbanja a imensa poesia na gaita do coração Renato Borghetti, vem tocar conosco! Erosim! Nossa, gente necessita O som que a gaitinha faz Quem é gaúcho se agita Te ouvindo sempre quer mais O campo, fibra e palpita O sol espalha mais luz E ouve o grande ressuscita Na tua gaita aberta em cruz Quem anda longe do pago Quem anda longe do pago Te ouvindo põe-se a chorar És consolo e o afago Tem quem não pode voltar Abra a gaita, companheiro Que eu quero te ouvindo de novo Tio Bilhia, missioneiro A alegria do meu corpo Que eu quero te ouvindo de novo Nossa Senhora Que eu quero te ouvindo de novo 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 Que eu quero te ouvir de novo Que eu quero te ouvindo de novo Vamo lá Aos amigos que tocam e cantam E encantam o amado Rio Grande A luar destas canções campeiras E sucesso em qualquer chão que ande Estes homens eternos meninos Suas vozes num canto de paz Quando gaita e guitarra se afinam Eles mostram como é que se faz Companheiros de artes elinas Consagrados pelos tantos anos Dedicados aos bailes da vida E a cultura do pado campeão Somos gratos a vossa amizade Pela qual muito nos orgulhamos Que perdoe pela eternidade Teu sucesso, amigos serranos O Rio Grande te se engrandece Quando aplaude um serrano cantor E a alma do artista agradece Retribuindo conversos de amor São centenas de marcas gravadas Exaltando esta terra, este chão E os monarcas aplaudem a jornada Com a alma na palma da mão Companheiros de artes elinas Consagrados pelos tantos anos Dedicados aos bailes da vida E a cultura do pado campeão Somos gratos a vossa amizade Pela qual muito nos orgulhamos Que perdoe pela eternidade Teu sucesso, amigos serranos Que perdoe pela eternidade Teu sucesso, amigos serranos E assim do aconselhosa Chora uma gaita no fandango de galpão E a garruxada no embalo do vadeirão E a garruxada no embalo do vadeirão Chora uma gaita no fandango de galpão Viva os serranos! Presados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Alô fãs e amigos Apresento-lhes a lanterna Tiablo 4 Greer 1.053 lumens 468 metros de distância do feixe Corpo anodizado Aqui estão as maravilhosas lanternas Tiablo Modernas, revolucionárias e com alta tecnologia Vocês as encontrarão no site www.interbrasil.com.br Tiablo, o poder de uma estrela em suas mãos Alô senhores prefeitos e secretários de cultura Aí estão as meninas da sanfona Giovana e Sofia Elas fazem um show para a família As crianças de seu município irão amar Giovana e Sofia Uma atração musical para as festas de seus municípios Contatem pelos telefones e site aí do seu vídeo Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV Volta ao seu canal preferido Regressando a sua amável companhia Com o programa Encontro com os Serranos na TV Mais uma vez agradecendo a sua audiência Foi realmente uma alegria tocar para todos aí Como sempre fazemos no primeiro bloco Quero mostrar a vocês Inicialmente o nosso DVD instrumental O primeiro da música gaúcha Que um grupo se propõe a gravar E nós o fizemos com muita garra E podem acreditar Sem falsa modéstia Com muito talento Especialmente dos meus colegas de conjunto Um DVD maravilhoso Gravado em oito cidades do nosso Rio Grande Representando oito regiões Conhecendo o Rio Grande do Sul E ainda esse aqui O jeito de galpão Dois DVDs lindos Que vocês, fãs e amigos dos Serranos Público em geral Poderão ver e comprovar o que eu estou dizendo Dois DVDs muito lindos A serem vistos por todos vocês Vocês encontrarão esses produtos Bem como os nossos CDs Em número de trinta lançamentos Nas lojas boas do ramo E também, por óbvio Na loja virtual dos Serranos Acessando o nosso site Agora vamos às variedades desse bloco Mas antes, só dizendo o seguinte A senhora e o senhor Que pretendem anunciar os seus produtos conosco Será uma alegria levar a sua mensagem A milhares, milhões de telespectadores aqui Pelas inúmeras emissoras parceiras Teremos o prazer de incorporar Aos nossos anunciantes A sua empresa e os seus produtos Contatem-nos pelo telefone Que está em seu vídeo Ou pelo e-mail Agora as variedades, sim Para todos vocês Mais sucesso num tranco de maneira Sempre que anoitecer Deitar nas panuras O meu pago Mas se a estradeira Brota na espuma do amargo Troco a cuia pelas garras Do pingo Passo um apago Saio a buscar As bailatas Pra gastar com essas pergantas Essas patacas que é branco Eu sou filho de perdiz Perdido pelas sosseiras Me basta pra ser feliz Uma china dançadeira Cheirando a manjericão Com petiço nas cadeiras Pode ser de contrabando Dessas que vem, vem bailando Pelos galpões da fronteira Quero o tranco de maneira Quero o tranco de maneira Pra viriscar essa china No meio da polvadeira Quero o tranco de maneira Quero o tranco de maneira Num baile de chão batido Depura-se pra campeira Num baile de chão batido Depura-se pra campeira Cadê chá, gurifaceira? Tamo batendo com as espéries Vai lá, Leandro Cadê chá, gurifaceira? Na banho Primeira veia dos paios Quanto na sala Reminiscência baguala Deu de ver de fandanguear Me aperta as moçalas Envolvida no pala Pateando por toda a sala Coisa buena igual não dá Remina os tetos e brando Tão com o monarca Que brota da armada Gaita que encole pra se afichar Dona das lupe dos bailes Do rancherinho Enquanto queima o pódio Tem espaço pra bananhar Dona das lupe dos bailes Do rancherinho Enquanto queima o pódio Tem espaço pra bananhar A maneira prena dos bailes Coide ou donzela A índiada sai da janela Quando o denteiro lhe puxa Irmando olhares Com a canha meia costela Chega em pé, frouxa a fivela Bailando a moda gaúcha A maneira prena dos bailes Coide ou donzela A índiada sai da janela Quando o denteiro lhe puxa Irmando olhares Com a canha meia costela Chega em pé, frouxa a fivela Bailando a moda gaúcha Baneira velha de deixar Guri faceiro Se cuideira no entreveiro Negar sendo uma perganta Não puxa e frouxa Disparra a mão com o ligueiro Nesse trancaço botado Leva a polha entre a bailanta Coisa de louco Chega a país cartangero Quinta de fora Penseia louco Pra entrar na bailanta Marca a gaúcha Marca a gaúcha Dessas de rancho fronteiro De chacoalho o corpo inteiro Pateando a poeira Levanta Marca a gaúcha Dessas de rancho fronteiro De chacoalho o corpo inteiro Pateando a poeira Levanta Marca a gaúcha Marca a gaúcha Marca a gaúcha Agora estão já chegando Pro nosso achê Não me faz cena, China morena Tu não tens pena de quem te quer bem Pega o compasso, vem pro meu braço Que tem espaço pra ti também Pega o compasso, vem pro meu braço Que tem espaço pra ti também Repensa o pouco, que eu não sou louco De fazer pouco de ti, meu bem Quero um pouquinho do teu carinho Viver sozinho, não me convém Quero um pouquinho do teu carinho Viver sozinho, não me convém Nas setas chicas, perdes carreira Na campadeira, tu vais ficar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso, vou te amar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso, vou te amar O meu apego deste aconchego No meu pelego é lugar pra nós dois Me dá um alento, que eu não aguento Deixa um alento, deixa um alento Deixa um alento, para depois Por isso eu peço, ouve meu verso Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso, vou te amar O coração cortado de pialo É como um cavalo amansado sem jeito Te cuida vivente, que o tombo é feio Se a paixão corcoveia no romeio do peito Vai chorar, amiga, eu não colho na velha Esta forte paixão vem do fogo Desão, braseiro de verdade É um pialo perfeito, rodeio do peito Essa tal de saudade Eu tenho o braço forte pra lançar Minha sorte nas molhadas do amor Uma armada certeira, uma flor bem campeira Eu sou o laçador Uma armada certeira, uma flor bem campeira Eu sou o laçador Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Gineteada de sonho De tombos medonhos Ou de esquina é assim E uma flor se amaneia O coração corcorreio Aforreada é pra mim E nas provas do amor Se campeiam a flor Sem ter medo ou receio Pra que se tenha depois Numa vida Dois saudades e um rodeio Pra que se tenha depois Numa vida Dois saudades e um rodeio Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Só se perde o rodeio Quem não tem o acende encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenda Vou laçar minha prenda Pra enfeitar o meu ninho Aprezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina Na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Alô, senhores prefeitos e secretários de cultura Aí estão as meninas da sanfona Giovana e Sofia Elas fazem um show para a família As crianças de seu município irão amar Giovana e Sofia Uma atração musical para as festas de seus municípios Contatem pelos telefones e site aí do seu vídeo Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido Os nobres e prestigiados telespectadores Conforme anunciei, agora estão aqui conosco Esses jovens talentosos que integram o famoso grupo catarinense Portal Gaúcho Eles vêm pela terceira vez prestigiar o nosso programa E eu dou as boas-vindas inicialmente ao Michael e ao Christian Que são os dois cantores E que estão aqui ao meu lado Passando já de pronto O chimarrão da hospitalidade é o Michael A quem eu já dou as boas-vindas E peço que tu cumprimentes os nossos telespectadores, querido colega Queridos amigos, telespectadores, amigos Para nós do Portal Gaúcho, uma imensa satisfação Poder estar participando do Encontro com os Serranos na TV Esse grande conjunto Talvez, se não o maior, um dos maiores Que o nosso Rio Grande do Sul tem E para a gente é um privilégio, né Christian? Eu, particularmente, cresci ouvindo Serranos, né? Que é um ícone para a música gaúcha E um dos caras que eu me inspirei também Foi no senhor, né? Obrigado, muito obrigado Obrigado, Christian O Edson, ele toca gaita também Ah, é gaiteiro também, é? Também, dá um gaitado Beleza Dá um gaitado Mas tá bem Eu me lembro do quando vocês criaram Ou quando foi criado o Portal Gaúcho Meu amigo Serginho sempre se identificou muito conosco Que era gaiteiro, cantor Um dos fundadores, né? O Serginho Claro, Serginho Como é que tá o Serginho? Graças a Deus, tudo bem, né? Tudo bem Até apareceu esses dias O grande amigo Serginho Que começou toda essa história Exatamente A família dele, o pai deu muita força O meu irmão Eu me lembro muito bem disso Começou toda essa história Agora a gente segue com essa história aí, né? Há 19 anos na estrada Há 19 anos na estrada São 10 CDs 10 CDs Sendo esses 10 CDs 2 DVDs 2 DVDs Inclusive o trabalho mais atual do Portal Vamos falar disso aqui no segundo bloco Segundo bloco É O pessoal que contrata o Portal Gaúcho O que pode esperar no palco? Eu sei que a animação é a tradição gaúcha E muito mais Mas conte um pouco pra essa gente aí Eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? Com muita alegria É claro que sempre Hoje em dia Se fala muito em música gaúcha O que é e o que não é, né? Sim Mas na verdade tudo que se toca hoje É música gaúcha, né? Sim A essência é da música gaúcha A gente pegou Na verdade eles lá de cima Pegam a nossa essência daqui, né? Sim, sim Então a gente prima muito por alegria O gauchismo ele tá muito Sim É muito latente, né? No Portal Gaúcho A gente segue isso E segue aquelas músicas também mais modernas, né? Certo A gente toca para quem? Para o povo dançar, né? Sim, sim Então a gente toca é para o povo O povo pediu, a gente tá tocando Os ritmos que vocês têm trazido nos bailes São ritmos diversificados? Além da vaneira Que é o ritmo mais tradicional Assim, ou seja, mais animado Vocês têm por vezes trazido a rancheira Ou a marchinha De repente a chamarrita, o chote Tem diversificado isso no Portal? Temos, temos diversificado Até marchinhas a gente também tem esse assunto Porque a nossa região ali de Jaraguá Toda aquela região por ali afora Rio do Sul É de muita marchinha, né? Sim Muitas bandas que são concebidas como marchinha Sim Que são bandas gaúchas também Tem muito sucesso para lá Sim Então a gente tem que tocar Exatamente O rapaz pede na frente Se não tocar, fica bravo já Ah, eu fui no Portal Então tem que tocar, né? Deixa eu perguntar ao Christian E os bugios, Christian? Saiam os bugios bons no fandango? Os bugios aqui, ó Ah, é? O meu colega aí Eu adoro tocar bugio Fala nisso Eu te peço que tu nomeie os colegas aqui Eu estou de costa para o meu colega Não estou me sentindo bem Porque eu não dou as costas para ninguém Ainda mais uma colega, né? O nosso sanfoneiro e o meu compadre Agora é o Felipe Mosquet Né, Felipe? Me lembro do Felipe, me lembro Inclusive inaugurando hoje, né, Mike? Hoje é o primeiro dia dele É mesmo? Nosso novo baixista Lucas Beleza Beleza Uma responsabilidade muito grande, hein? Tu é novinho ainda O grupo já tem 19 anos, né? Já são coroa perto de ti, né? Os fundadores, meus fundadores Perto de nós Brincadeira, brincadeira O senhor sabe que eu costumo brincar, né? Nós somos a tropa velha A tropa velha E aí já está começando agora A chegar os tropa novos Isso aí Os esteios, né? Que coisa boa Vamos lá de cá, gente Tá certo Vamos lá, lá Tem o nosso guitarrista Fabiano Rocha Por demais conhecido, né? Por demais conhecido Ele já é E ali atrás outro fera Ah, esse eu não conheço Esse aí O Joãozinho eu não conheço Me disseram O Joãozinho, o cara que toca bem bateria Eu digo, ó, nunca vi Nunca vi Esse não tem experiência nenhuma Esse está começando agora Igual o... Como é que é o... O Lucas Igual o Lucas Primeiro fim de semana Que ele está tocando com vocês, né? É, vai ser agora o primeiro, né? É isso, Joãozinho Brincadeira, querido amigo Mesma forma Muito melhor do que a nossa prosa A nossa charla Que já é boa e amistosa Entre colegas Entre amigos E claro, dividindo-a com vocês É ouvir Ver E certamente nos encantar Todos nós Com o trabalho Fecundo Alegre Do Portal Gaúcho Bom espetáculo a vocês É o portal gaúcho No encontro com os serranos É meio de grota Eita, não Aqui, vamos Com o barco do botão Esmagando o cabelo Arrepiado Não dão conta do regalo E tão te fazendo sofrer Passam o dia Analisando as parcerias Não dão bola pra escurria Oi, eu não fui se meter É muita areia Nesses louco da cidade Tu precisa, na verdade É, tu vai falar Do interior E faça verso e monte Cábala em rodeio Mesmo sobre o sarreio Letra é como uma flor Nós Pega nós Agarra, mas não Sorta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Tu vai amar Nessa pegada Meio de grota Nós Pega nós Agarra, mas não Sorta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Tu vai amar Nessa pegada Meio de grota Vem cá, guria Tu, ele Nascem com o dia Lagar na suas parcerias Para, gente, fresca Aqui na troca O troca de fundamento Nós temos 100% Garanto que tu vai gostar É muita areia Pra esse povo da cidade Tu precisa na verdade É do bagulho anterior Que faça verso e monte Cábala em rodeio Mesmo sobre o sarreio Eu te trato Como uma flor Que faça verso e monte Cábala em rodeio Mesmo sobre o sarreio Eu te trato Como uma flor Nós Pega nessa garra Mas não Sorta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Numa gama Nessa pegada Mentegrota Nóis Pega nós A gama Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Numa gama Nessa pegada Mentegrota E dançando bonito Vamos lá Deixa eu virar Dança com a gente assim Nóis Pega nós A garra Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Tu vai gama Nessa pegada Mentegrota Nóis Pega nós A garra Mas não solta Garanto pra cidade Tu não volta Depois que tu escutar Baneira grossa Vai ganar Nessa pegada Mentegrota Pegada Mentegrota Nossa senhora Vamos embora então Compartilha Oh Paraná Ele quer aportar o gaúcho aí É o Togu A escuta É ele Não sei que eu estar Tamo de volta no trancão, velho, fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira E o povo animado dançando a vaneira Tamo de volta no trancão, velho, fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira O povo animado dançando a vaneira E vê que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme num tranco, monarca Batendo na marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a sala cheia Que a alma incendeia de vontade de tocar A sorriso está em conta pro rosto É aí que a gaita velha se abre com gosto E vamos metendo o pincel e arrui Tamo de volta no trancão, velho, fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira E o povo animado dançando a vaneira E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira E a sala botada que nem formigueiro E o povo animado dançando a vaneira Tamo de volta no trancão, velho, fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira E o povo animado dançando a vaneira E vê que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme num tranco, monarca Batendo na marca até o dia clarear Nosso ideal é ter essa laceia E a alma incendeia de vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto É aí que a gaita velha se abre com força E vamos metendo o fisiá E temos derrota no trancão, velho, fandangueiro E a sala botada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala, levanta a porvadeira E o povo animado dançando a vaneira E o povo animado dançando o vaneira Na cordeira do Felipe Agora na sala, quem tá em casa vai dançar com a gente Vamos só no tranco, meu Felipe, velho Vamos subir, garota Vamos subir Tranca o mais só na guerra Essa senhora Que vamos Vamos fechar as cordeiras, garota Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV Regressando com o programa Encontro com os Serranos na TV Por essa que é sua emissora favorita Estamos aqui no momento nobre conversando com esses simpáticos E grandes artistas que fazem parte do Portal Gaúcho Christian, me fale desse lançamento aqui Onde foi gravado, qual é o repertório que vocês elegeram aqui Então, esse CD e DVD foi gravado no Rancho Timber Em Joinville dia 8 de março 8 de março Sim E tem participações maravilhosas, né Participa conosco aqui os grandes amigos de Chiquita e Bordoneio Sim Tchê Garotos Sim Sorriso Lindo participou com a gente também A gente teve essa graça de poder contar com esses colegas, né Sim De música também junto com a gente lá Pois não, quem quiser contratá-los, como é que faz? Cris, como é que é? Os contatos são 47-3456-2758 Ou 97-28-63-33 Vai falar diretamente com o Josemar Josemar E as redes sociais? As redes sociais tem o Instagram, tem o Facebook E o site, né www.portalgaúcho.com.br Vamos ouvir, ver e aplaudir ao Portal Gaúcho Bom espetáculo a vocês Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fã Tem um trago Veio de mim Ah, companheira É o Josemar O Portal Gaúcho agora contando a história dos gambás Oh, gambá Como é que vai a vida? Vou contar agora Quer ver? Ação Ramiro Vem cá Explica pra nega véia Que foi tua ideia de me levar pro boteco Que que me deu O seco para beber Já botei pra derreter Estradei em meus farecos Diz que eu era um pau Mandado e ia apanhar Aí que tá em bravesinho Me atraquei Oh, maizinha Não, justinha do paizinho Abre essa porta O importante é que eu segui Oh, maizinha Não, justinha do paizinho Abre essa porta O importante é que eu segui Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta E um trago veio de mim Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta E um trago veio daqueles Debo falar hoje É Essa senhora Ramiro Vem cá Me ajude por favor Crepe que horror Ela quer me tirar o couro Cadê saforo? Trangou a porta de casa Cheguei tom, pega e faça E vai dormir lá com o cachorro E o desespero já me bateu Até meu custo me estranhou E quis me avançar Ô, mãezinha Abre a porta O paizinho Vou bem mal Esse passo Que vou vomitar Ô, mãezinha Abre a porta O paizinho Vou bem mal Esse passo Que vou vomitar Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta Um trago veio de mim Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta Um trago veio de mim Cheguei no ranço Cheguei no ranço Coisa de louco Minha mulher que me matasse Cheguei no ranço Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta Um trago veio de mim Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher que me matasse Ei, não, 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 não Ei, gamba, duro, defante, um trago, velho Deus do livro Eles tragam de domingo É o balanço, ele é cordial, não, não, não Ei, o trapo Ei, ei, ei Ô, velha Ei, ei Deixa entrar, velha Mas quebra, velho Outra, não Não, 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 não Vamos arrastando a bailar, tem que o senhor mesmo Mas, e aí, o trago, o suíro, 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 o suíro. Ô, 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 Cacaião, Cristiano Ô, mãe, eu sou caco E eu também E eu vou explicar como é que é agora Eu já fui caco E não vale nem o pila Andava no chinareto mordendo Bebendo pelos botecos da vila Mas hoje em dia Eu piorei, ó Mais bem O ano que paga e nasce torto Na direita não tem jeito Eu juro tenho tentado Dar um jeito na minha vida Não ir atrás do sineto Dar um tempo na bebida Mas quando chega a tardinha O meu pensamento enguiça É que nem soltar cachorro Com coleira de linguiça Ovelha não é pra mato Bolacha não é cuscuz Eu fujo do casamento Igual diabo forte da cruz Ovelha não é pra mato Bolacha não é cuscuz Eu fujo do casamento Igual diabo forte da cruz Eu já fui caco E não vale nem o pila Andava no chinareto mordendo E bebendo pelos botecos da vila Mas hoje em dia Vejam só Eu piorei Mais doei Por que alguém nasce torto Na direita Não tem jeito não Cristiani Alô cacaiado Seguinte Eu virei caco Depois que eu me juntei Com a cacaiada Do portão Eu já fui caco E não vale nem o pila Andava no chinareto Mordendo e bebendo Pelos botecos da vila Mas porém hoje em dia Olha só Eu piorei Mais um eito Por que alguém nasce torto A galera de casa Presta atenção Nessa história Aqui ó Certa feita Eu sonhei Que eu estava me casando E a cidade reunida Na igreja Me esperando Quando a nuvem Entrou na porta Me correu Vaguai dos olhos Não sei se estava na igreja Se estava no purgatão No meu padre Eu tomei o vinho E eu passei com a madrinha E olha a tia Eu não soltei Pra viver andando na linha Do padrinha Eu tomei o vinho E eu passei com a madrinha E olha a tia Eu não soltei Pra viver andando na linha Eu já fui caco Eu não vale nem o pê-la Andava com o chinareto Mordendo, bebendo Pelos do teco da vila Mas porém hoje em dia Olha só Eu piorei mais um eito Por que pra quem Nasce torto Não é direito E não tem jeito É, portugal, o senhor Eita, cortona, velho Este ser Bruno que não forma Vem assim Alemaltiça o capim Sem deixar ração de andar Mas eu sou Taurá Que na doma se garante Vou lhe enfrentar na minguante Só pra lhe mostrar quem manda Mas eu sou Taurá Que na doma se garante Vou lhe enfrentar na minguante Só pra lhe mostrar quem manda Forma, cavalo São os gritos da mangueira Lida, bruta, de campanha Que se vai a vida inteira Forma, cavalo São os gritos da mangueira Lida, bruta, de campanha Que se vai a vida inteira Lida, bruta, de campanha Que se vai a vida inteira Ele vai pra filho, Fabiano Ele vai pra filho Aqui no encontro com o Serrano É, portugal, o senhor Meu compadão Meu filho, eu preparo um bar Te sento a meu lado Vamos fozear Escute com atenção O que esse velho tem pra falar Há muito tempo que eu venho Cansado de brilhar Contar o peso da idade Que dá me castigar E vida linda gaúcha A vida mais linda desse viver Hoje estou velho e cansado E o meu legado é pra você De pai pra filha De pai pra filha é meu pedido Deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra Eu deixo para você Concebe os custos militados O cavale arado A linda congada As tradições eu pago Não deixe morrer De pai pra filha Nem pai pra filha é meu pedido Deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra Que eu deixo para você Concebe os custos militados Que trago o cavale arado A linda congada As tradições eu pago Não deixe morrer Não deixe morrer Ela que chegou A veterinária, o peão No encontro com os serranos Aí, companheiro, boa É o encontro com os serranos É a Portal Gaú Bem difícil de te ver E me disfarçar Quantas vezes eu pensei Em te falar Mas minha timidez Me cala Eu sei Seu mundo é outro Bem diferente do meu Acho que meu coração Não percebeu E é grande a distância Que nos separa Você é veterinária Você é veterinária E eu um simples pião Cuidamos dos cavalos Temos a mesma paixão Quando você está perto Eu fico todo atrapalhado Você sorri, olha pra mim E diz que sou encasado Será que algum dia Será que algum dia Você vai me olhar Com outros olhos E enxergar Talvez nesse dia Você vai notar Que em meus olhos Eu só sei te amar 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 Os angus Que se constituem Numa ótima opção Para a melhora E o aperfeiçoamento De seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente O aperfeiçoamento Da raça Com novos cruzamentos Vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza De ótimos terneiros Em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones Que estão em seu vídeo Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva Rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor da tradição Alô senhores prefeitos E secretários de cultura Aí estão as meninas da sanfona Giovana e Sofia Elas fazem um show para a família As crianças de seu município Irão amar Giovana e Sofia Uma atração musical Para as festas De seus municípios Contatem pelos telefones E site Aí do seu vídeo Você acompanhou aqui O programa Encontro com os serranos Na TV Encontro com os serranos Música Legenda Adriana Zanotto